Divórcio no exterior Você que mora no exterior, quer um lugar, o divórcio que foi feito lá, aqui no Brasil, para que produza seus efeitos legais aqui no Brasil Por exemplo, você tem patrimônio, algum patrimônio, alguma questão para resolver aqui dentro, pensão, coisa nesse sentido O que acontece? O STJ nesse julgado aqui, diz o seguinte, que por ter havido uma irregularidade na citação Ou seja, o STJ, os tribunais, para não adentrar na questão mais de fato, muitas das vezes, julga pela forma e não pelos fatos Então nesse caso aqui, o simples fato de ter uma irregularidade na citação fez com que o STJ não aceitasse, rejeitasse a homologação de sentença estrangeira Por quê? Porque o outro cônjuge foi citado por correio Então vejamos como isso é interessante E além do correio, nesse caso aqui, houve a publicação somente no edital no estrangeiro Não houve publicação no edital aqui dentro Então nesse caso, o STJ foi lá e não aceitou, não aceitou a homologação de sentença estrangeira Por ter havido irregularidade na citação Por ter ocorrido apenas a citação por edital e no exterior E não ter ocorrido a citação aqui no Brasil Então, é um julgado, vou deixar aqui para vocês Tem parentes no exterior, algumas pessoas do exterior estão me ligando Pedindo informações de situações de direito de família e direito previdenciário Então a gente está aqui, de alguma maneira, contribuindo um pouquinho, de maneira bem simples Então, meu cara, se você está se divorciando aí E a revelia não encontra outro réu Faça citação por edital aqui também no Brasil Porque aí você vai conseguir dar a efetividade que você quer ao seu divórcio E produzir os efeitos aqui no Brasil também Espero ter ajudado, vou deixar aqui na descrição do vídeo Se inscreva no nosso canal Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo Tchau!